Oi! Hoje eu vim aqui fazer um convite muito especial para você que sente o chamado de auxiliar em processos com a medicina da Ayahuasca, em conduzir trabalhos com a medicina da Ayahuasca e não sabe por onde começar, então o curso Faciaia, Facilitadores da Medicina da Ayahuasca, talvez seja para você. Então, se você tem interesse, tem essa curiosidade, mas mais que nada, essa necessidade, essa missão no seu coração, entre em contato, preencha o formulário de interesse, nós passaremos todas as informações para que você faça parte também dessa egrégora, dessa energia e desse grupo lindo desse curso Faciaia. Gratidão! Arro! Namastê! Axé!